... Oi Gustavo, tudo bem? Felipe Dauk da Rádio Banda B. Eu queria que você falasse especificamente sobre o Neilton, né? O jogador que tem contrato com o Curitiba e nos últimos dois jogos você promoveu ele a capitão do time. Você conta com esse jogador para a próxima temporada ou a diretoria já te passou uma possível saída? Boas noites. Neilton tem contrato com o clube. E não somente Neilton, mas todos os jogadores que tem contrato estamos evaluando, estamos em etapa de avaliação. Ele jogou bem nesses partidos, se esforçou muito. E, bom, vamos decidir seguramente estas semanas sobre o plantel, sobre os planteles que vamos manter. Nicolas França, Rádio Transamérica. Boa noite, Morínigo. Que observações práticas podem ser feitas, que análises podem ser feitas na partida de hoje contra o Ceará, também no jogo contra o Palmeiras na última quarta-feira, sobre o comportamento da equipe mesmo e de jogadores. Alguns aí que estão sob análise ainda podem permanecer para a próxima temporada? Sim, o análise geral é que foram dois tempos diferentes. O primeiro tempo com muito dominio nosso, mas não pudimos marcar a diferença. Também no segundo tempo, mas eles encontraram o gol. E, a partir de que encontraram o gol, começaram a fazer o jogo de contragolpe. O análise geral, aparte do resultado, por suposto que duele, que nós entramos para ganhar sempre. Molesta, duele, mas temos que ter a cabeça fria e o coração caliente, como se diz, tratar de pensar bem, analizar bem os jogadores. Estamos em uma etapa de transformação rápida por o tempo que temos e temos que tomar as melhores decisões. Então, o análise fazemos no nível técnico e no nível institucional. Robson de Lázaro e do SBT. Gustavo, é até injusto questionar você pela campanha inteira do Curitiba em jogos aqui no Porto Pereira. Mas é o pior desempenho da história do clube no Brasileirão. 19 jogos são apenas 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Nesses jogos que você dirigiu o time, o que você entende que precisa ser mudado para que na próxima temporada o Curitiba não tenha números tão ruins jogando em casa? Obrigado. Bom, evidentemente, não é só o futebol o que se evalúa neste caso. Então, se fez a pior campanha. E o que temos que fazer é renovar-nos, renovar-nos, começar a dar o máximo a nós, que o próximo partido e o último em Goiânia seja bom, e, por suposto, mostrar a cara diferente no primeiro partido do torneio para a ganância. No segundo, cansou e o Curitiba perdeu a meia cancha. Mas o desgaste, talvez não por o partido, mas por a temporada, que não teve muito ritmo, como outros, vai costando sempre no segundo tempo. Gustavo, mais uma vez, Felipe Dauk, da Rádio Banda B. Gostaria de perguntar sobre outros três atletas, Jonathan, Nathan Silva e Robson, todos com o contrato finalizando. Qual a situação desses jogadores na sua cabeça? Você tem a vontade da permanência deles? que devemos jogar em Goiânia. Temos o começo do torneio paranaense. Já na próxima semana, em uma semana. Então, tomaremos as decisões que creemos que nós somos melhores para o nosso plantel e para a instituição. Mourinho, como vai ser a semana de trabalho do Curitiba? Tem um jogo na quinta-feira, ainda pelo Campeonato Brasileiro, e é esse grupo que vai representar o time lá em Goiânia, diante do Atlético Goianiense. Mas já no domingo tem a estreia de uma nova temporada, uma nova competição. Qual a ideia de time para colocar em campo? Já daqui uma semana, na estreia do Campeonato Paranaense, quais jogadores devem formar a equipe? Bom, isso vamos trabalhar na semana. Nós iremos trabalhar da mesma maneira, a mesma seriedade, como já havíamos falado, a mesma importância a todos os torneos que disputamos, como sempre. Presentar o melhor em Goiânia e, por suposto, apresentar o melhor e o novo no primeiro partido para a Ananje. Obrigado.